Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te louvar, senhor, porque o senhor tem cuidado de nós. Pai, se não fosse a tua graça e misericórdia, nós não estaríamos aqui. E eu sei, meu pai, que o senhor tem nos sustentado. O senhor tem falado conosco de tantas maneiras e eu só tenho que te agradecer, meu pai, pela unção do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos convence do pecado, nos convence de tantas coisas erradas que a gente faz. Pai, eu apresento diante de ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, eu te peço, senhor, convence eles, pai, do que está errado. A tua palavra diz que o senhor sonda os corações e eu te peço, pai, olha pra dentro de nós, a começar por mim, muitas vezes, pai, nós nos achamos melhores que os outros, só porque temos uma condição melhor, só porque conhecemos mais da Bíblia. Pai, tira de nós todo o julgamento hipócrita, tira de nós toda a justiça própria, pai, nós queremos andar nos teus caminhos, queremos viver em santidade e queremos viver com um coração puro, um coração simples e humilde como de uma criança, porque o senhor mesmo disse que é dos pequeninos que o reino de Deus pertence. Pai, em nome de Jesus, senhor, nós pedimos, dá-nos da tua graça para perdoarmos as pessoas, perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que não fazem por merecer, aqueles que nos desvalorizam, que nos humilham, pai, nos ajude a perdoar, porque esse é um é um mandamento, é uma ordem que o senhor nos deu, que a gente consiga perdoar assim como o senhor nos perdoa diariamente, dá-nos deste amor, senhor, esse amor que acredita, que ora pelos outros, que abençoa as pessoas, em nome de Jesus, pai, não nos deixe cair no pecado do orgulho, da soberba, da murmuração, nós queremos, meu pai, assumir a responsabilidade hoje e neste momento, pai, eu abençoo também essa pessoa que está com dores no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, dor na coluna, pai, eu te peço, derrama da tua cura, Jesus, cura essas pessoas, senhor, essas pessoas que estão enfermas no leito de hospital, com tantas doenças, pai, tanto sofrimento, meu Deus, nós oramos por essas pessoas, pai, e te pedimos, Jesus, cumpre a tua promessa de que o senhor carregou as nossas dores, nossas enfermidades lá na cruz do calvário, Jesus, estende a tua mão de poder e eu te peço, pai, que esta unção do Espírito Santo venha do alto da cabeça, a planta dos pés, que essa pessoa se sinta bem, renovada e também eu oro, pai, por esta pessoa doente na alma, que está se sentindo sozinha, solitária, abandonada, desprezada, ó senhor, cura as feridas da alma, essa pessoa que enfrentou o divórcio, essa pessoa que agora acha que não será feliz mais na vida, senhor Jesus, restaura a vida, pai, restaura as emoções, a saúde, em nome de Jesus, pai, são tantos problemas, tantos pedidos de oração e eu te peço aqui agora, ó Deus, que o senhor abençoe as nossas vidas e a nossa casa, a nosso trabalho, tudo o que envolve a nossa vida, pai, derrama da tua graça e que o senhor possa aceitar a nossa oração, humilde e sincera, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus, amém?